Professor, afinal de contas, qual o tribunal que mais nomeia peritos em grafotecnia? Só poderia nos dizer? Com certeza. Bem-vinda, bem-vinda. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, falando da JusExpert, juseexpert.com a maior e a melhor escola de peritos do Brasil. Por quê? Porque é aquela que mais nomeia. Veja aqui, mais alunos nomeados na nossa escola. É só seguir as regras que não tem erro. Parabéns a todos. Pessoal, existem tribunais que mais nomeiam e que menos nomeiam? Vamos lá. Claro, quanto mais ou a maior quantidade de processos você tem naquele tribunal, logo, uma questão matemática, você tem mais processos que dependem de peritos. Cidades-dias pequenas vão chamar menos peritos. Cidades médias vão chamar um pouco mais. Cidades grandes vão chamar mais. Qual que é a sugestão? Não há um tribunal em específico para falar, esse eu vou dizer que é o que mais nomeia. Porque isso, assim gente, varia muito. Mas varia muito de estado pra estado, de época pra época. Tem época que Santa Catarina tá bum. Tem época que o Ceará tá bum. Aí muda, aí vai pra Minas. Aí vai pro Distrito Federal. Aí vai pra Santa Catarina de novo. Sabe? Eles ficam premiando entre eles. Se eu posso colocar aqui os cinco mais, vamos lá. Ceará, Santa Catarina, Paraná, Minas. O pessoal fala bastante também Rio Grande do Norte. Tá bom? Então, se você quiser priorizar aqueles que mais nomeiam, tá feito. Quer saber mais? Josexperte.com Josexperte.com Josexperte.com